Vou mostrar a vocês o que é Brasil Ride, o que é superação Olha essa mulher aqui, olha a brutalidade dela Puxando o Henrique sem o pé de vela Quebrou no quilômetro 30 Olha aí, larguei até minha croque pra trás Olha aí meu filho, isso aí que é brutalidade Quilômetro qual? 35 Não é possível? A mulher andou 100 quilômetros com um cara desse jeito Olha isso aí meu filho Olha isso aí Olha isso 311, cruzou a linha de chegada Daniel Rui e Rui Alexandre E a curva 309, cruzou também a linha de chegada O que é isso com essa mulher, velho? Tem isso? E a curva 320, a Eliane de Souza Olha o tamanho, olha a diferença do tamanho meu filho É, cruzou a linha de chegada Aqui ó, ó Bike dela com o pé de vela Olha aí ó Olha a bike dele Olha isso daí meu filho Ó o buraco maluco Ó Aqui ó, não tem corrente nem nada É no pelo A brutalidade aflorou em proporções bíblicas Baba mas não finge meu filho Você quer ser feio? Não quer? Então vai treinar meu filho Que as mulheres vão dominar o mundo Sexo frágil? Tem isso não meu filho Daqui ó Isso aqui que é brutalidade ó Arrasta o parceiro Com mais de 90 quilos Mas não finge Isso aí que é parceria meu filho Atacar o seu parceiro Esperar no final da subida Chegar em mim e falar assim Se eu tivesse solo Eu tava lá na frente Aqui não tem solo não meu filho Aqui é dupla maluca Aí ó Essa mulher é bruta demais Guerreira filho E é a mais gata também Dá um sorriso Ai, dá pra sorrir agora Bora treinar meu filho Que ninguém que acertei mais não Não tem nem as brudas Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher Esse ficou na história Esse ficou na história Arrasta mas não finge